As roupas jogadas no chão, o relógio não para e aponta a partida Meu coração fica partido, toda vez que você vai embora Canta comigo, vive comigo, sofre comigo, morre comigo Você seu amigo, você seu amigo Esse é o Dantas, tá ligado que sua rima não é coerente Olha o Dantas, tá ligado na batalha, vai sair seus dentes Mas tudo bem, na partida de funk, mano, sabe que eu vou te matar A, E, J, B, E, G, B, solta esse bim para te chapar Mas tudo bem, esse cara é louco, você é louco também Tá ligado, mano, que não corre, seja o funk, seja o rap, tomo na nota de 100 Sei que você tá sem rima, até porque, você pode me encarar Você tá chapado, o pescoço tá quebrado, não para de balançar pra lá e pra cá Mano, esse pescoço aí, vou cortar nesse frio Tá ligado, mano, quando rima na batida, mano, você não vai demonstrar que isso é MC Então cê sabe, Nath Clues, você sabe que eu tô além Cê só quer colar comigo quando eu toco no bolso com uma nota de 100 Então, tá ligado que na zela, ha, você tá banguela, ha Então cê falou de entrar na mente, eu entro no seu coração, ha, te dou essa opção Pede na mão Pede na mão Pede na mão Pede na mão Então agora o esplano, esplano aqui no free Se você for da hora humilde, se pá no final Te pago aquele açaí Eu vou te convidar, se você quiser sair comigo Pode pá no zap e eu vou te chamar Uoooooooooooooo Tem um baronate Uoooooooooo Barulho de ser a Dantas Uoooooooooooooo Dantas 1 a 0 Pachorro apaixonado Caralho tio Antes de eu puxar o grito vocês vão entender Eu vou falar o que vocês querem ver O que vocês querem ver Eu quero ver tudo menos casa no rolê Pode ir para? Pode ir para, pode ir para Pode ir para O que vocês querem ver O que vocês querem ver Eu posso ver de tudo Menos casa no rolê O que vocês querem ver O que vocês querem ver Eu posso ver de tudo Menos casa no rolê Então você tá ligado? Você sabe que eu não estou de a pé Mas se você for aquelas minas chatas Eu vou logo te dar um pé Então você tá ligado que não vou Querer uma mina surtada Se você for surtada Pode ir para aqui na minha bancada Você não arruma nada Então você sabe que aqui não tem baralho Cenas malucas Esse papo vai tomar no caralho Não Não Mais um Mais um Mais um Ei Não gosta de mina surtada Rimo nessa improvisada Engraçado que esse surtado Mano não aguentou ver se declarar na batalha Mano, sabe por quê? Tá ligado que na rima você evapora Fica tranquilo meu parceiro Namora e você só vai levar um fora Isso que eu vou te falar Mas calma Não é namoro Só vai ficar da mano Só pra explicar Mas tudo bem Tá ligado mano? Que rimando eu sempre vou além Sabe por quê mano? Respeito meu mano Porque sabe que respeito é pra quem tem Se você quer ficar comigo mano Calma parça que eu vou te explicar Volta pra sua cama Sai da batalha meu mano E pode voltar a sonhar VENCERAM! 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 Você começa Deixa eu dar um grito primeiro Esse grito é de SP em homenagem a todos os ambulantes que vem de bagulho no trem De tudo aí ó Assim ó Assim ó assim ó, derruba o guardinha, ajuda o ambulante que vocês querem ver, derruba o guardinha, ajuda o ambulante que vocês querem ver, sabe o que eu faço na rima, eu falo alto e não tem sussurro, falou que não rola, deita aí, pode pá, que eu te empurro, tá ligando, bate cruz, você vai ver Jesus, se você for a Nath, pode pá, que eu posso ser sua cruz. Mas, nenhuma fris, meu mano, eu quero carregar, então fica tranquilo na batalha, meu mano, que agora você só vai apanhar, você quer falar que empurra, mano, tá ligado, você não tem herança, na verdade fica tranquilo, se nenhum empurra, meu mano, que eu venho com a cobrança. Tá ligado então, você falou até de talarico, você vai tá aí moscando na batalha e eu vou tá lá na frente rico, então fica ligado, tá ligado que aqui eu não sou zico, você não tá escalado no meu time, senão a cultura do rico, você vai tá rico, mano, calma parça que eu vou te explicar, você é tipo de cara que morre rico e sozinho, porque ninguém quer te acompanhar, tá ligado, mano, que rimo no sapatinho, você pode morrer rico, mano, só que a melhor herança é os amiguinhos. Tá ligado então, que aqui não tem a dança, você tá mais falsa do que aquelas novelas mexicanas, mas tá ligado, Nath, eu te respeito, respeito as mina e as mona e tá ligado, chego e faço direito. Não, você é mais sócio do que aqueles políticos, tá ligado, mano, que você é sequela, sempre no horário político, fala que é da quebrada, mas sempre tá desonrando a favela, sabe por que eu falo isso, mano, tá ligado que eu te explico agora, seu tipo de cara que fala que é pelos amigos, mas na roda você nunca colabora. Cê sabe, cê tá ligado que eu faço sempre a arte, cê fala dos políticos, mas cê não faz o mínimo, não faz nem só parte. Cê é uma acomodada, quer mudar em cima do sofá, então fica lá no Instagram, achando que a sociedade, que a sua quebrada vai evoluir, vai crescer, vai mudar. Faço minha parte sim, calma, mano, que eu vou te explicar, as vezes só a prática não é só fazer, mano, a prática também pode ser te falar, sabe por que eu falo isso, mano, e nunca vou perder a minha esperança, a prática, mano, pode ser falar e demonstrar sua esperança para as crianças. Oooooooooh! Opa, foi pra você? Ah, moleque! Aí rapaziada, formam de rimas, quem gostou das rimas de Natas faz muito barulho! Oooooooh! Quem gostar das rimas da Nath Cruz faz barulho! Oooooooh! É isso, Nath, próxima fase! Satisfação! É no namoro, não é brincadeira! Tchau!